Eu queria fazer uma pergunta para o Borges, voltando para o Bolsonaro. Eu vi alguns críticos políticos falando que o Bolsonaro, um dos erros dele é a má articulação que ele está tendo com o Congresso. O que você acha disso? Você acha que realmente está certa a opinião? O que você acha que ele pode fazer para tentar resolver? Porque está difícil de aprovar a Previdência, está com vários embates aí. O que você acha dessa situação? Bom, eu sou da treta, eu gosto de brilha. Então eu acho que tem que ter. Você tem três poderes separados, não é à toa. Porque eles têm que brigar mesmo. Eles têm que cada um defender um lado e se chegar... Porque se você tem um dos lados só mandando, você tem ditadura. Você não quer o poder total do judiciário, ou do legislativo, ou do executivo. Eles têm que ter uma divisão de poder. Mas é porque... Também tem que se conversar, senão daí fica só um gritando de um lado ou do outro. Mas em algum momento tem que ter uma convergência, não tem jeito. Uma pirâmide não existe. Exatamente. Uma pirâmide fica oca. Mas de qualquer jeito, a outra alternativa que é, por exemplo, o executivo faz uma lei, manda, enfia a goela abaixo do Congresso, você vai terminar na Venezuela. Não é bom. Mesmo um cara bem intencionado, como muito eleitor do Bolsonaro considera. São 57 milhões de votos, o governo acabou de começar. Mas eu converso com essas pessoas e muito eu falo, cara, calma. Eu sei que tem essa ânsia de falar, vamos enfiar a goela abaixo do Congresso. Mas, cara, o resultado, isso é médio prazo, não é bom. Entendeu? É melhor que demore um pouquinho mais, você brigue um pouquinho mais, puxa daqui, dá dali. Mas você não destrói a base da democracia. Que é você ter um Congresso independente, que todo mundo que tá no Congresso também foi eleito. O presidente foi eleito, todo mundo no Congresso também foi. Então, eles estão ali representando os seus eleitores, eles estão brigando. Todo mundo quer um protagonista. E o Maia aqui também saiu lá, falou assim, eu não quero ser mulher de malandra, eu não vou ficar apanhando aqui. Então, mas é porque cada um tá puxando pro seu lado. O presidente, o que ele faz? Ele vai pra imprensa e fala, imagina, vamos conversar com o Maia, somos amigos, manda beijo. A briga é, como é que ele falou? Briga de verão, chuva de verão. Aí ele falou, essa briga aí é chuva de verão e tal. Olden Shower, ele falou. É, mais ou menos isso. Só que, ao mesmo tempo, as redes sociais, perfis muito ligados a ele e aos filhos dele, pau no Maia eu te entendo. Descendo o pau. Então, o que o Maia tá falando é o seguinte, vem cá, você me manda beijinho pela imprensa, mais os teus filhos e a turma da internet, pau em mim o dia inteiro. Que aí, quem deveria parar de falar? Mas, ô, 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 meu querido Alexandre, você não acha que isso, isso que tá acontecendo, porque, por exemplo, você ia pra Brasília, ou você vai, não sei como é agora, mas, por exemplo, você ia lá pra Brasília, e aí o que que esses caras fizeram ao longo do tempo e parece que virou uma prática lá? Sim. Era o quê? Não tinha mais aquele pensamento nacional, um pensamento do Brasil, um pensamento para o bem do país. Sim, 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 sim. Sei lá, do baiano lá do PT, tinham esses grupos, eles negociavam, eles faziam a negociata deles, cada um pegava o seu quinhão, pegava a sua parte e ia tocando o jogo como se fosse uma empresa, o Brasil fosse uma empresa, foda-se, o povo, eu tô ganhando. Isso. Mas, você acha que isso mudou ou esse pensamento, ele continua sendo, porque parece que é mais ou menos a mesma coisa, né? Olha só, eu não vou dizer que o pensamento mudou, eu vou dizer o seguinte, que a alternativa de você não ter um congresso independente é ditadura. Eu sei que o congresso tem um monte de problema, mas vamos voltar na última experiência que a gente teve, na época do Lula, o Lula também falou que o congresso tinha 300 picaretas e tal, ficou famoso, virou música do Paralamas. O que aconteceu? Ele fez o mensalão e comprou o congresso. Então, quer dizer, esse discurso eu já vi no tempo do Lula, né? De dizer, ah, só tem picareta no congresso e tal, mas a alternativa é o quê? Vamos fechar o congresso, vamos comprar os caras, vamos fazer o quê? Vamos botar ele só pra ficar carimbando, como acontece em ditadura, não é bom. Então, eu passo o pano pra congresso e achar que todo mundo ali é bem intencionado e bonzinho, claro que não, mas ninguém é, na política não tem santo, né? Então, o que eu acho que a solução menos pior é que cada um use o poder que tem pra brigar, tentar fazer valer a sua posição e tem que sentar e tem que negociar, tem que fazer o que o Guedes fez na CCJ, é o preço da democracia. Você vai lá, você vai ficar seis horas sentado, vai ter gente séria que vai te perguntar, vai tentar entender o que é a Previdência, o que é regime de repartição, o que é regime de capitalização, um monte de coisa complicada, você tem que entrar no mérito, estudar, mas vai ter o idiota que chama de tichuca. E aí, o que você vai fazer? Ah, não, então não vai nunca mais no congresso? Vai. Agora tem que pagar um preço, um preço é, de repente vai ter um idiota que vai... É uma paróquia difícil de tocar, né? De administrar, né? Porque, porra, é complicado. Não vai ser fácil, gente.